Cada vez mais as mulheres estão conquistando espaço. E para reforçar a contribuição feminina para o desenvolvimento do país, a Secretaria de Políticas para as Mulheres produziu uma campanha que já está no ar. Maria dirige a sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Tereza deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres transformam sua realidade e conquistam dignidade e qualidade de vida. Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras. Governo Federal. E quem tem mais detalhes sobre a campanha é a repórter Daniela Almeida. A campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres está sendo veiculada desde o último dia 17, em emissoras de televisão e também pela internet. Essa campanha marca uma década em que a igualdade de gênero virou de fato uma política pública, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Sobre esse assunto, eu converso agora com Glaucia Fracaro, que é coordenadora geral de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM. Qual a importância dessa campanha e qual o objetivo principal dela? A campanha tem o objetivo principal de mostrar os avanços do governo federal com relação às políticas para as mulheres. Nós enfrentamos uma situação ainda no país de alguma desigualdade que precisa ser enfrentada, como por exemplo a desigualdade salarial e a desigualdade das mulheres em cargos de direção e também na relação do tempo e da carga de trabalho que recai sobre as mulheres. Agora, quais foram as principais conquistas femininas para o desenvolvimento do Brasil? Sim, as principais conquistas que o governo federal com políticas específicas para as mulheres pode demonstrar nesse momento é, por exemplo, que mais mulheres entram no mercado de trabalho nos últimos anos do que anteriormente. Isso significa que elas entraram, por exemplo, 10% mais que os homens. Até mesmo o rendimento das mulheres aumentou mais nos últimos tempos. Cerca de 45% é esse aumento do rendimento das mulheres. Então, a campanha ajuda a dar visibilidade para esses avanços nas políticas específicas para as mulheres. Agora, ainda não existe uma equidade neste setor. Ainda a remuneração da mulher é menor do que o homem. Como melhorar, como cumprir esses desafios? Sim, a gente tem trabalhado em políticas diretas e específicas para as mulheres nessa ideia dentro do mercado de trabalho. E a gente, como por exemplo o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. O programa é um programa da Secretaria de Política para as Mulheres e ele visa a enfrentar a desigualdade dentro desses postos de trabalho. Então, aumentar o número de mulheres em cargos de direção, enfrentar a desigualdade salarial. E nesse momento a gente está com inscrições abertas para as empresas que quiserem participar do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Já a adesão é grande a este programa? A gente já conseguiu envolver cerca de 80 grandes empresas brasileiras, que a gente consegue medir que são cerca de quase um milhão de trabalhadores e trabalhadoras fazem parte, estão envolvidos de alguma forma com o programa. Começa uma mudança de mentalidade. Sim, justamente. Muito obrigada pela entrevista. Bom, as informações sobre a campanha estão disponíveis no site da Secretaria das Políticas para as Mulheres.